E aí, beleza galera? Hoje eu vou estar mostrando aí como fazer os eventos sinistros aí no Minecraft. Vou estar explicando aí como que funciona, né? Então se você gostar do vídeo, não esquece, deixa aquele gostei pra dar aquela força, compartilha aí também com seus amigos. E é isso aí, e bora pro vídeo! Os eventos sinistros aí, ó, são os eventos mais difíceis, tá? Que acontece no jogo. E até o momento, tá? Existem dois tipos aí de evento. Tem aí o ataque dos saqueadores à vila, né? Você vai lá na vila, né? Toca o sino lá pra proteger os aldeões, daí eles vão estar entrando nas casas, né? E quando você termina o evento, você derrota todos os saqueadores, você ganha o efeito, né? Herói da vila, né? Por um tempo, lá nessa vila que você ajudou, você ganha alguns descontos, tá? Nas trocas com os aldeões e até recebe alguns presentes, tá? Dos aldeões. Então é isso que você ganha fazendo esse evento, né? Do ataque aí dos saqueadores. E tem aí também o evento teste sinistro, tá? Que acontece lá nas câmaras aí de desafio, tá? Que você vai estar pegando recompensas melhores, né? Vai estar conseguindo também a chave de teste sinistra. Depois que você derrota todos os mobs lá, você tem uma chance de estar pegando essa chave pra estar abrindo, né? O cofre sinistro, tá? Daí você vai ter uma chance de estar pegando o item bem raro no jogo, que é o núcleo pesado, tá? Você pega nesse cofre sinistro e é por isso que você vai estar querendo fazer esse evento aí, pra estar pegando esse núcleo pesado, né? Pra você estar fazendo a nova arma, né? Que é a massa aí, o martelo aí no jogo. E quando você inicia, né? Esse teste sinistro, o invocador de teste normal, né? Ele vai estar se transformando no invocador de teste sinistro e daí já vai estar começando a sair os mobs lá. Então é assim que funciona esse teste sinistro aí, né? E você vai querer fazer pra estar pegando aí esse item raro aí, né? Que é o núcleo pesado, pra estar fazendo aí a nova arma, né? A massa aí. Então é por isso, né? O melhor item mesmo é o núcleo pesado. Que você vai estar conseguindo, né? Fazendo esse evento aí. E pra estar fazendo, né? Esses dois eventos sinistros, tá? É só você estar indo nos postos avançados, tá? Dos saqueadores. Que fica próximo das vilas, tá? Então não é muito difícil de estar encontrando. E daí você vai lá e vai estar derrotando, né? O capitão dos saqueadores, tá? Daí você matou ele lá, vai estar caindo esse novo item, né? Que é a garrafa sinistra. Com essa garrafa sinistra, você vai iniciar esses dois eventos sinistros aí. E essa garrafa, né? Ela vem em cinco níveis diferentes, tá? De dificuldade, né? Quanto maior o nível, né? Mais difícil é. Então é isso, tá? E dá pra você estar encontrando essa garrafa também dentro, né? Dos cofres, tá? Nas câmaras lá de desafio. Mas a maneira mais fácil é você estar matando, né? O capitão dos saqueadores, tá? Daí você já vai estar conseguindo. E depois de conseguir aí a garrafa sinistra, é só você estar bebendo da garrafa ali, né? E que você vai estar pegando esse efeito aí, ó. O mau presságio, tá? Pra estar fazendo aí os eventos sinistros, tá? Daí é só você estar indo numa câmara de desafio ou numa vila, né? Pra fazer o evento aí. Se você quiser fazer o evento lá do teste sinistro, você vai numa câmara lá de desafio. Vai lá próximo, né? Do invocador de teste, tá? E bebe a garrafa lá. E daí já vai começar o evento, tá? Ou você vai numa vila, né? Chegou lá na vila, bebe lá da garrafa. Você vai estar pegando esse efeito, né? Do mau presságio. E também vai estar fazendo. Então, é só você estar pegando a garrafa e estar escolhendo, né? Qual você vai estar fazendo. E nessa imagem aí, ó. Você pode ver todo o sistema, né? Do evento sinistro aí, ó. Bem explicado, né? Como que funciona. Tudo começa aí você conseguindo a garrafa sinistra, né? Daí você toma a garrafa sinistra. E daí você escolhe qual dos eventos você vai fazer. Você escolhe qual caminho aí, né? Que você está percorrendo. Se você quer fazer o ataque ali dos saqueadores da vila. Ou, né? O teste sinistro, né? Então, você escolhe. E daí você pode ver, ó. Certinho na imagem aí. Bem explicado. Dá para entender bem, né? Como que funciona, né? Esses eventos sinistros aí no Minecraft, tá? O evento, né? Que você vai estar mais fazendo aí. Vai ser o do teste sinistro, né? Para estar conseguindo aí o núcleo pesado, né? Para você estar fazendo a massa, né? Essa nova arma, né? Que é o martelo aí, né? Que tem umas funções bem legais no jogo. E é esse aí todo o sistema, né? Do evento sinistro. E é isso aí, né? Que você tem que saber sobre os eventos sinistros, tá? No Minecraft. Comenta aí se você já fez um evento no jogo. Se foi difícil, né? Se foi de boa, né? Para estar fazendo. E é isso aí, galera. O vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa que lhe gostei. Compartilha também com teu amigo. Mostra para ele lá como que funciona, né? Esses eventos sinistros no Minecraft. Então é isso. Vamos por aqui. Falou e fui! Falou e fui!